Parte de mim Hoje é você Em todo fim Espero te ter As tuas mãos E viajar Aguardo o brilho Do teu chegar Colorir Arrepiar Seduzir Entrar E acender Uma mão Uma mão O meu amor Se derramar Todo o meu ser Se arremessar Só você Faz reviver Mágico sopro Me percorrer Vem, vem me dar Todo o prazer Vem, me faz mudar Dentro de mim Quero ter Tuas estrelas Para brincar Uma 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 Como Para Des EXPERIRA FICERAL Em De E você, venha passar Feito canção, me iluminar Mas minha voz vai te buscar Ah, meu amor Que eu vou te dar Todo horizonte Todas as vidas, as fontes Todos os sonhos, os anjos Toda a minha alma eu vou te dar Te amar Te amar Te amar Te amar